Boa tarde, colegas vereadores, quem nos acompanha aqui no plenário, também nos acompanha através da TVL e internet. Cumprimentar o maninho ainda acessando moradores no Rua Aranguá, por sinal, ontem estivemos lá na sua comunidade, temos um grande carinho com aquela comunidade, temos várias ações lá também em prol daquela comunidade, aqui, próxima, bem próxima aqui da nossa sede, inclusive, da Câmara de Vereadores de Blumenau. Gostaria de iniciar falando sobre a falta de médicos e unidades de saúde de Blumenau, e eu vou novamente falar de situações complicadas que ocorrem, como exemplo, no ESF Arão Rebelo, que já havia falado aqui nessa tribuna, onde éramos para ter três equipes completas lá atendendo a comunidade, comunidade extra do bairro Velha Grande, com muita demanda na área da saúde, grande número de gestantes, hipertensos, diabéticos, com vulnerabilidade social, trabalho de grupos e preventivo, que deveria ser o foco dos ESFs prejudicados, onde um médico está detestado, o vereador Matias, outro de férias, e um somente atendendo a área 1 e a área 2. Marcação de consulta é suspensa, somente emergências, daí fica difícil. Secretaria de Saúde. Fica difícil, Secretaria de Saúde. É obrigado ao Hospital Santandone estar socado, demorar horas para fazer o atendimento, porque uma coisa leva a outra. ESF capenga sobrecarrega G, AG carregado sobrecarrega o hospital, e é desse jeito. A saúde de Blumenau clama por atenção. Outra coisa é a falta de devolutiva positiva que o nosso gabinete tem tido de algumas demandas que temos solicitado atenção por parte da Secretaria. de pessoas doentes, acamadas, sofrendo com dor, último caso que passei com sangramento há três semanas, e nada, alegam, podem fazer. O médico coloca como urgente, e o que adianta isso? Tem filas enormes para algumas especialidades, para algumas cirurgias, é um caos. E temos que começar aqui a chamar a atenção dos gestores, do prefeito, do secretário de saúde, cobrar os repassos atrasados também do Estado, do governo federal, cobrar através de nossos representantes, nossos deputados estaduais, em especial, porque de federal e demais estamos sem ninguém, infelizmente. Queria, na tarde de hoje, destacar o atendimento de uma antiga reivindicação que vimos por anos, já por anos aqui, cobrando aqui nesta casa, que era a pavimentação, entre a pavimentação existente na rua governador Jorge Lacerda, até nas calçadas construídas há muito tempo na lateral dessa via, onde um trecho, na época do ex-secretário Paulo França, atendendo indicações que fizemos, havia sido feito, porém não concluído, não foi concluído, e um bom trecho ficou sem. E graças, agora recentemente, a obra de implantação de rede de água de Samai na via, ao fazer a repavimentação da via, já resolveram esse antigo problema, e aqui registramos, como pauta positiva. Temos algumas fotos ali, de como era antes, já na sequência, inclusive, isso em 2015, por exemplo, lá com a TVL, ali tem a foto, inclusive, onde estava o Rodrigo, dá para voltar ainda ali, o repórter da TVL aparece ali ainda, em uma das fotos, olha só, onde lá estive, na ocasião, e as demais agora, de um mês de junho recente, quando fizeram a pavimentação. Onde ainda existe o problema, acredito, de tubulação entupida, e já solicitamos a atenção da Secretaria de Serviços Urbanos, porque quando chove, forma uma grande piscina de água no local, e prejudica o trânsito de forma significativa, e que espero que seja resolvido. Falando em pauta positiva, quero também destacar a chegada hoje, lá na rua Lorival Moji, na velha central dos novos tubos, que serão colocados ali no início daquela rua, com o intuito de melhorar o escoamento das águas do Ribeirão, onde nas fortes chuvas e enxurradas, várias casas ficam alagadas, e onde será feito na oportunidade um desassoreamento neste local. Nas proximidades também da rua Leonor Stenger, que há muito tempo já se fazia necessário, que está tomado pelo Capim Elefante, em Túlios, enfim. Trata-se de outra reivindicação, que há anos vínhamos fazendo, inúmeras indicações, requerimentos, ofícios, reuniões, matérias com a TVL, enfim, onde desde já quero agradecer aqui ao secretário Mica, ao diretor Ricardinho, pelo empenho em buscar resolver essa novela, que pode, sim, obviamente, numa chuva de grande proporção, ainda causar danos aos moradores. Mas, sem sombra de dúvida, que com essa melhoria deve amenizar, evitar, se não em todos os casos, na maioria, os problemas ali existentes. Estaremos acompanhando os trabalhos, esperamos nos próximos dias vê-los concluídos. Outro assunto aqui que quero abordar aqui hoje é sobre o programa pavimentação, ou seja, o programa de mutirão para pavimentação de ruas em nosso município, que, infelizmente, nunca andou tão devagar como nessas últimas duas administrações públicas, onde estive tratando com o pessoal lá da diretoria de mutirão sobre a demora para ir início das obras já relicitadas. É porque tem obra que já foi licitada, relicitada, e ainda não saiu. Como é o caso da Rua Lasca, lá na Itopá Vazinha, e outras cinco ruas, onde o Beto me relatou que, daquelas inúmeras que não foram ainda sequer licitadas, a previsão é de que apenas mais oito devem ter sequência. Conforme essa foto que eu tenho ali, a relação das próximas oito segundos foi me informado. Matos Costa, Germano Krieger, Ana Raides, Jorge Humberto, Roberto de Santos, o governador Pedro Ivo Campos, Luiz de Oliveira, o governador César Ramos e Maria da Silva Oliveira. Por sinal, as três primeiras aqui, tivemos importante participação, incentivando e apoiando os moradores na organização, fazendo reuniões com a equipe da Secretaria de Obras na época, nessas ruas, conforme algumas fotos que a gente pode ver aí, que relembram quando a gente tratou dessas ruas e a organização delas junto às comunidades. Da época da organização, da formação das comissões de ruas, onde isso ocorreu há anos atrás, vereadorito, e somente agora se vislumbra a possível licitação dessas. É complicado. Fico pensando quando será zerada a fila das que há muito tempo fizeram o seu dever de casa e pagaram para ter sua roupa pavimentada. E aqui fica a cobrança, porque aprovamos aqui nesta casa um possível financiamento para fazer essas pavimentações e agilizar o andamento da fila de espera, mas, pelo visto, não deu certo. E fica aqui a sugestão. Parte das sobras, das economias, daquilo que nós, vereadores, aqui fazemos nesta casa, mais uma vez, fica como indicação e sugestão ao Executivo para que também possa investir, como há alguns anos atrás foi feito, e foi possibilitado a pavimentação de várias ruas. Afinal de contas, esse esforço todo de fazer as economias aqui deve servir para reflexo na comunidade. Acho que é papel nosso também poder opinar sobre esses recursos. Por isso que, às vezes, aquele assunto que vem à tona da tal emenda impositiva, vereador Caminha, talvez seria interessante. Mas ainda queria destacar, está sendo comentado essa semana sobre a possibilidade agora de adoção das sacolas de lixo que vão ser distribuídas para a comunidade. E eu me lembro que, em 2016, apresentei um projeto de lei, eu acho que tem ali, inclusive, para a gente visualizar, 7.135, chamado Blumenau 100% Consciente Limpa, que tratava sobre esse assunto. E outras iniciativas nessa mesma linha também. Até porque, no início do meu mandato, participava ativamente de uma comissão nesta casa que tratava sobre o assunto lixo reciclado. Também, na mesma forma que o vereador Becker apresentou recentemente, outros vereadores, acho que também, o vereador Bruno, tem tocado nesse assunto. Não tivemos êxito, mas apresentamos em forma de anteprojeto essas iniciativas. Então, eu e demais vereadores aqui temos apresentado essa iniciativa. Eu gostaria que reprisasse a foto. Aí está, a data já está lá. 2016. E tem ali agora a próxima foto, onde fala lá em cima. Deverão ser fornecidos à população blumenauense sacos plásticos recicláveis de cores específicas para a separação e identificação do lixo reciclado a ser coletado. Ou seja, este vereador pode falar dessa iniciativa, como o vereador Becker, o vereador Bruno e outros, que também tem como provar. Está aqui. Eu nunca vou falar de algo que eu não tenho participação ou não tive iniciativa nesta casa. Então, nós também tivemos a nossa iniciativa. Se vai ser cor verde, azul, a cor que quiserem colocar o vereador Becker nessa cola, não interessa. Mas que seja disponibilizado para a população e que tenha efetividade, funcionamento e possa trazer benefícios para a questão do lixo reciclado do nosso município. Obrigado.